Ele tem 85 anos, mas nem pensa em se aposentar. Hoje você vai conhecer Pedro Miguel, o cantor de serestas que solta a voz nas noites paulistanas. Nosso personagem do Retrato 3x4. Sou Pedro Miguel, moro no Horto Florestal e sou cantor da noite. Entra aqui nesse barraco, que o primeiro barraco que houve nesse país há 85 anos atrás, eu nasci nele. Agora hoje moro aqui nesse barraco menor, né? Barraco ex-Chinês. 56 anos de casamento. Estamos aí, filho. Eu trabalhei, né? Mas era filhão, tudo se aguentou isso aqui tudo. Era seis, virou tudo isso aí. Nora, gênero, teto, neto. Eu toda vida, desde garoto, gostei demais de cantar, né? E a gente ia cantando pra serenata. Um dia, então, o delegado se esboou comigo. Diz que... como é que ele falou? O passarinho canta bem na gaiola. E deixou lá uma noite preso. Ele fez serenata pra senhora? Muitas vezes. Mãos que eu apaguei... Cantava, né? Caboclo Beleza. Cantava assim, meio ser essa, né? Serenata. Né? Isso. Ah, vou te mostrar uma coisa aqui, hein? É muito importante mostrar isso aqui. Essa fotografia rodou muito comigo, viu? Aqui, quer ver? Ela tinha, não sei, 15 anos. Entrada, usava um de vestido. Você sabe o que é que eu uso no meu carro? Bordô, até hoje eu gosto mais de bordô. Cadu do vestido dela. Eu fiz abertura de show com o Centro Celestino. Abertura de show com o Porão de Cervo. Abertura de show com o Ciccaldas. Galhardo. Só que eles nunca... Eles pediam pra gente. Nunca da música do meu repertório. Ok, eu vou fazer show. O que eu gosto de ir em São Paulo? Passear. Admirar a Paulícia. Morto floreçado. Isso aqui é minha vida, né? Olha aqui, ó. Também. Peraí. Minha vida tá toda aí, hein? Tudo que eu fiz até hoje tá tudo pra isso aí. Vamos, Salvador. Chegou a hora. O inferno, a procura de luz, eu também tive nos meus belos tinhas, e esta manhã que muito me gostou.